Oi, aqui é o Mestre Digital e nesse vídeo você vai conhecer como usar as automações do Dungeons & Dragons. As automações permitem coisas como o jogador faz um ataque contra um alvo e é comparada a armadura e automaticamente já pode rolar o dano. Mas não se engane, tudo é configurável. Ah, eu não gostaria que rolasse o dano automático. Ah, eu não gostaria que o jogador pudesse fazer isso, apenas eu. Então você tem milhares de configurações que você pode fazer para você deixar exatamente do jeito que você gosta com o nível de automação desejado. Aqui eu acertei, automaticamente ele rolou o teste, ele comparou com a armadura, ele aplicou o dano e ele identificou que o alvo morreu. Vou pegar esse mago agora, vou pegar uma das magias que ele possui. Escolhi aqui, ó, bola de fogo. Ele tá me perguntando aí que nível eu vou consumir, se eu vou colocar o modelo de área, se eu vou gastar o espaço de magia, eu vou clicar aqui, castar. Olha que interessante que tá acontecendo. Conforme eu ponho o mouse em cima, vocês estão vendo que tá ficando marcado? Isso quer dizer o quê? Que quando eu jogar essa bola aqui, ele vai rolar dano, fazer salvaguarda, aplicar tudo, fazer animação. Então olha o quão poderoso é isso. Caso tenha acontecido alguma coisa que não está correta, porque a automação é muito poderosa, você vai ver ali no chat que você tem botão. Por exemplo, vamos dizer que esse Goblin específico, ele tinha proteção contra as chamas. Pronto, você clica um botão, tá resolvido. Vamos dizer que aquele outro Goblin, ele tinha alguma coisa que fazia com que ele absorvesse o poder de chamas. Então, ó, você só vem aqui com botõezinhos e você ajusta qualquer coisa que tenha acontecido. Então, olha o quão poderoso é esse módulo. E não para aí, ele trabalha com concentração, ele consegue analisar reação, ele faz contabilidade de quando o alvo tem resistência, imunidade. Então, vamos agora conhecê-lo. O módulo é esse daqui, MID. Você vai instalar e ativar esse módulo no seu mundo. Uma vez que você tenha feito isso, você vai vir aqui em configurações. Em configurações, você vai procurar aqui, ó, MID. Então, você vai ver que tem muitas, muitas opções. Não se preocupe, vai ficar muito claro como usar isso. Então, vamos começar do começo. Clique aqui onde está escrito Workflow Settings, que aí quer dizer fluxo de trabalho. Ah, mas não tem português? Não dá para deixar em português? Sim, se você passar para o português, vai ficar em português. Mas, esse módulo é atualizado muito constantemente e a tradução não consegue acompanhar. Então, você vai ver que vai ficar tipo, tem coisa que está traduzida, tem coisa que não está traduzida, tem coisa que está traduzida errada. Então, para alta precisão, eu vou usar em inglês. Você vai ver que você tem muitas, muitas, muitas abas que podem parecer assustadoras, mas você vai descobrir que não são. Primeira coisa que você deve fazer antes de se assustar é vir na última opção aqui, ó, Quick Settings, que quer dizer configurações rápidas. Se você entender isso daqui, você vai ver que é super tranquilo de usar. Basicamente, aqui ele tem configurações pré-definidas. Você clica em um botão aqui e ele vai mexer em várias outras configurações através das abas para deixar com o funcionamento que você gostaria que tivesse. Vou te dar um exemplo, vou clicar aqui, ó, sem automação. Eu cliquei. O que que ele está... Ele vai sempre aparecer uma caixinha parecida com essa. E o que que ela quer dizer? Ela quer dizer assim, ó, eu vou mexer nessa configuração. Ela está verdadeira, eu vou deixar falsa. Eu vou mexer nessa outra configuração. Ela está verdadeira, vou deixar falsa. Então, o que essas configurações rápidas? É um botão que você clica, que é muito claro o que ele vai fazer. E ele mexe em várias e várias coisas para você. Se você quiser ver, aqui, ó, GM Auto Roll Attack. Se você olhar aqui na aba GM, aqui, ó, Auto Roll Attack está marcada. Quer dizer que está verdadeira, tá? E aqui, se eu clico nessa opção aqui de sem automação, ele vai desligar isso para mim. Então, olha que coisa interessante. A gente só vai dar uma olhadinha nessas opções. E aí você já pode imediatamente escolher uma delas para deixar no seu mundo por padrão. Então, primeira opção aqui, ó, automação máxima. O mínimo de cliques possível. Se você clicar aqui, ele vai mexer em várias opções aqui para que a automação esteja no nível máximo. Vou te dar um exemplo. No vídeo, você viu que eu joguei uma bola de fogo, ele já fez rolagem para os alvos, ele já rolou dano, ele já aplicou dano, ele já matou. Isso aconteceria se você colocasse a automação no máximo. Ah, eu não gosto de automação, eu quero que automatize uma outra coisa. Você pode vir aqui, por exemplo, ó, colocar essa opção aqui sem automação, ele vai desligar tudo. E aí você pode começar do começo. Ah, eu quero ligar isso, quero ligar aquilo e olhe lá. Ah, eu queria que ele apenas fizesse a parte de armadura. Ele compara a armadura e disse se acertou ou não. Todo o resto eu faço na mão. Então, você tem essa opção. Então, eu vim primeiro aqui, ó, sem automação, porque eu tinha ligado vários para mostrar para vocês. E depois eu estou clicando aqui, ó, GM Attack Damage. Ou seja, a parte aí do mestre, apenas o mestre, vai ser automatizada para rolar aí os ataques. Ah, mas eu queria que o jogador também pudesse. Você vai ver que você tem uma outra opção aqui, ó, rolagem do jogador automática. Então, só para a nossa demonstração, eu habilitei apenas a automatização aqui para o mestre. Agora, se eu clico aqui nesse personagem e faço um ataque, fico olhando o que aconteceu. Eu dei um clique e automaticamente, aí ele já me fez a rolagem e rolou o dano. Mas, ele não aplicou. Porque eu só estou dizendo aqui para ele automatizar a parte de mandar para o dado. Então, essa é uma forma de jogar com baixa automação. Continuando. Automaticamente acertar, salvaguarda e aplicação de dano. Então, olha que interessante. Você pode ir ativando as coisas de acordo com a sua necessidade. Eu quero que tenha a rolagem que você dá um clique e vai para o chat. Eu quero aí que o jogador possa fazer isso. Eu quero que tenha aí a verificação de armadura, rolagem de salvaguarda e aplicação de dano. Então, você vai clicando aqui, ó. Vou clicar aqui nesse da salvaguarda e vai adicionando. Você conta aí também já com opções no estilo de esconder o máximo possível rolagens dos jogadores. Tem mestre que rola tudo aberto e tem mestre que gosta de deixar totalmente oculto o máximo de rolagens possível. Ele já tem essas opções pré-configuradas aqui, ó. Ele chama aqui esquilo secreto, ou seja, esconde tudo que der e tem aí mostra tudo que der. Bom, você já entendeu aí as configurações rápidas. Você pode fazer os seus testes. Você escolhe uma opção. Você aplica. Depois você salva. Depois você salva aqui as configurações. E você testa até você descobrir se aquilo é o que você gostaria. Lembrando que a sua configuração de mestre é diferente da sua configuração de jogador. Então, se você habilitou uma coisa para o mestre, para o jogador não vai funcionar e vice-versa. Para você testar isso, basicamente você abre uma nova aba do navegador. Loga como um jogador e testa como aconteceria com ele. Eu estou aqui agora como um jogador. Eu vou clicar no ataque. E olha só, isso aqui é como está funcionando para o jogador. Eu estou na visão de jogador. Então, ele fez comparação de armadura. Ele rolou dano. Ele aplicou o dano ao alvo. A mesma rolagem que a gente acabou de ver, se você olhar aqui no chat, você vai ver que tem uma caixinha. Essa caixinha permite aí você fazer uma manipulação da rolagem. Ah, esse ataque na verdade vai dar meio dano. Ah não, esse ataque aí vai dar o dobro. Ah não, você não acertou esse alvo. Então, você sempre vai ganhar sua caixinha aqui para você poder fazer um ajuste fino. Agora, customização avançada. Eu não vou negar, isso aqui é uma coisa que é um pouquinho trabalhosa. Você vai ter que criar seu mundo. Você vai ter que dar uma estudada em cada uma das opções. E ver como você acha bom. Porque não tem realmente uma receita pronta. Minha sugestão é, venha nas configurações rápidas. Pegue as coisas que você acha que estão mais próximas do seu desejo. Depois que elas estiverem mais ou menos como você gostaria, você tenta dar uma estudada aqui. A primeira aba, ela se refere a aspectos exclusivos para o mestre. Então, o que você mexer aqui vai afetar só você, mestre. A aba player, que é jogador, exatamente a mesma coisa. Essa aba workflow, que quer dizer aí fluxo de trabalho, essa é meio densa. Então, como você quer que funcione as barreiras? Como assim? Se você dá uma bola de fogo e tem uma parede, ele consegue ignorar o que está atrás da parede. Se alguém está derrotado, ele finge que aquele derrotado não existe. Então, ele não marca. Então, você vai ver que você tem muita configuração sofisticada. Tem outra opção interessante aqui. Exigir que haja um alvo selecionado. Você não consegue mandar essa rolagem automática, a menos que o jogador ou você tenha selecionado um alvo. Então, isso pode ser interessante aí para forçar que você só faça uma rolagem quando você tiver um alvo marcado. Mas é também uma questão de escolha. Como vai funcionar a salvaguarda? Você tem uma área exclusiva disso. Eu quero dar um destaque para essa área. Rolagem de salvaguarda. Como que funciona isso? Muito jogador não gosta que você role o dado para ele. Você deu uma bola de fogo nele, ele quer ter o prazer de falhar no teste e tomar a bolada. Existe aí um módulo. E, na verdade, tem mais opções que isso. Tem alguns módulos e algumas formas. Que aparece para o jogador uma caixa de diálogo onde ele pode clicar. E quando ele clicar, aí sim a rolagem de dado vai ser feita. Então, isso aqui é bem interessante você conhecer e testar para você dar mais autonomia para seus jogadores. Como funciona aí a caixa de dano? Essa caixa super sofisticada aqui, ela é muito útil, super recomendo que você sempre mantenha ela ativa. Porque em vários momentos, o jogador clica errado e aí você está com a automação no máximo, você aplicou um dano que você não queria. Então, se houver um clique errado, não tem problema. Você tem a caixa de automação. Você pode desfazer, você pode manipular o dano. Aqui, ele também gerencia se o dano vai ser aplicado automaticamente ao alvo. E aqui embaixo, você já tem a questão de resistências e imunidades para você ativar ou desativar. Ele conta aí com uma automação da concentração. O alvo conjurou uma magia e está mantendo ela através da concentração. Se ele receber um dano, você tem a possibilidade de gerar a rolagem para manter a magia. Muito massa! Como eu disse, você vai ter que fazer o seu estudo, você vai ganhar um tempo. Mas aí você vai falar, nossa, mas é muito trabalho. Eu não vou fazer isso em todos os meus mundos. Você não precisa. Você faz isso apenas uma única vez. Aqui nessa aba MISC, você conta com a possibilidade de exportar as suas configurações do MIDI. Após esse trabalho, você só importa isso em um novo mundo que você tenha criado para os seus jogos. O MIDI é um módulo gigantesco, ultra poderoso. Ele funciona com vários e vários outros módulos. Você não precisa ativar todos os módulos que ele é compatível inicialmente. Você começa exatamente como a gente viu nesse vídeo. O mais simples possível. Quando você desejar um recurso extra, você vai lá, você vê como que está funcionando esse recurso extra. Ativa o módulo respectivo. Testa se está tudo certo. Eu vou dar alguns destaques que são meus, que eu gosto bastante. Mas todos aqui são interessantíssimos. Esse do calendário é muito bom. Esse aqui que tem essa sigla super esquisita, quer dizer em português aí. Deixa que eu rolo por você. Lembra que eu falei que o jogador pode ter uma caixa de diálogo onde ele clica para rolar uma salvaguarda? Ele faz isso. O Monks também faz. Você pode escolher aí qual você acha mais legal. Esse Auras Ativos é genial. Então o Paladino criou uma aura e todo mundo que estiver dentro dessa aura vai receber um efeito. É muito legal esse módulo. Animações Automatizadas. Vocês devem ter visto que eu lancei a bola de fogo, explodiu o foguinho, eu dei um ataque, veio a martelada. Quem faz isso é o Animações Automatizadas. E a lista vai infinita, porque esse módulo é muito, muito usado. Pessoal, esse foi um vídeo básico do MIDI para você poder começar a usar, você ter a sua porta de entrada. Sofisticações a mais serão feitas em outros vídeos. Se você precisa de suporte, sempre dá aquela procurada aí pela ajuda da comunidade. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa. Curtam e compartilhem esse vídeo. E até a próxima! E até a próxima!